A conta Neon lançou recentemente um CDB com rentabilidade de 113% do CDI. E como hoje o melhor investimento que nós temos com liquidez diária do mercado é um CDB de 110% do CDI, esse pode ser o melhor CDB do mercado. Mas será que esse CDB é tudo isso mesmo? Será que vale a pena investir nesse CDB de 113% do CDI da conta Neon? Quanto ele entregaria de retorno em R$1.000, R$2.000 e R$5.000 investidos? E qual seria a diferença de retorno desse investimento para o CDB tradicional de 110% do CDI que nós já conhecemos? É isso que eu vou te mostrar nesse vídeo. Fala seus ricos! Bom, e se você está me vendo aqui pela primeira vez, meu nome é Marco Antônio e você está no canal que te deixa cada dia mais rico. E para você que já me conhece e sabe que o conteúdo vai ser bom, já deixa aquele gostei, se inscreve no canal e ative as notificações. Mas para você que caiu de paraquedas nesse vídeo, não sabe o que eu vou entregar de conteúdo aqui, espero ter alguma coisa nesse vídeo fazer algum sentido para você e sim você deixa o seu gostei aqui embaixo. E antes de passar as informações do vídeo, primeiro um aviso rápido. No dia 18 de setembro agora, eu irei abrir as inscrições para a primeira turma do meu treinamento completo de educação financeira, matéria-prima do investidor. Onde o objetivo é pegar alguém, inclusive um leigo com relação a dinheiro, finanças e investimentos e transformar em uma pessoa que consiga tomar boas decisões de investimentos e investir de maneira inovadora tanto no Brasil quanto no exterior. Já aviso que serão vagas limitadas, mas eu dou mais informações quando chegar próximo da data. E nesse momento apenas se preocupe em fazer a sua pré-matrícula no primeiro link aqui embaixo da descrição. E sem mais delongas, primeiramente, quem é a conta Neon? O que ela oferece? Qual é o diferencial? Cada banco acaba se especializando em uma coisa, né? Por isso que a gente nunca fala que existe um único banco que seria o melhor de todos. Então, um determinado banco se especializa em crédito consignado, um outro se especializa em investimentos. Então, você tem isso no mercado, né? Então, quando você pega bancos digitais, uma boa característica deles é um cartão de crédito sem anuidade que às vezes oferece cashback, tem boas opções de investimentos. E a conta Neon não seria nada muito diferente disso. É uma conta 100% digital que oferece um cartão de crédito sem anuidade, transferências via Pix, TED, tudo gratuitas e ilimitadas. Você tem cashback também e você tem a opção de investimentos, que é o que mais chama a atenção das pessoas. E dentre esses investimentos, você tem esse novo CDB de 113% do CDI com liquidez diária, o que significa que você pode resgatar o título em qualquer momento. E muitas pessoas, leigas no assunto de investimento, vê uma rentabilidade de 113% do CDI e imagina que o investimento vai render 113%, então R$100 iria virar R$200 e alguma coisa no prazo de um ano. E não é assim que funciona. Na verdade, 113% do CDI é 113% da taxa CDI, que se encontra nesse momento em 13,15%. Então, seu rendimento seria um pouquinho maior do que isso. Então, mensalmente, seria como uma rentabilidade próxima de 1%. E será que esse CDB seria o melhor do mercado? Quando falamos que um CDB é melhor do que o outro, não é porque um paga mais do que o outro, 1% do CDI a mais. Isso porque CDBs são investimentos, e como todo investimento, ele possui riscos. Quais são os riscos de um título de renda fixa? E dentre os vários riscos que você tem, risco de mercado, risco de liquidez, o principal deles é o risco de crédito, que é o risco da instituição que emitiu o investimento não ter dinheiro para te pagar ou ter algum problema e por algum motivo não te pagar. Aí muitas pessoas, nesse momento, falam assim, ah, mas o investimento em CDB costuma ter a segurança do FGC. Nesse caso aqui, ele tem a segurança do FGC. Então, no pior dos casos, eu aciono o FGC e tenho meu dinheiro de volta, sem problema nenhum. E sim, você está correto, ele tem a segurança do FGC, mas não é como se o FGC fosse um mar de rosas, como eu já expliquei em diversas ocasiões aqui. Por quê? Porque se acontecer uma crise no país, e você tiver com o seu dinheiro preso em um CDB, ou investido, né, às vezes não está preso, tem liquidez diária, mas você não sabe o que está acontecendo por trás do banco ali, né. O banco pode estar com algum problema e você não sabe disso. E aí, quando você assusta, já não dá para resgatar o dinheiro. E se alguma instituição muito grande tiver algum problema, por conta de alguma crise ou algo particular da instituição, você pode não conseguir resgatar o seu dinheiro mesmo acionando o FGC. E se forem, por exemplo, várias instituições pequenas, seria a mesma lógica. E por que eu digo isso? Porque o FGC, de todo o dinheiro assegurado, por todas as pessoas ali, de todas as instituições, ele só possui 2% desse dinheiro. Por isso que se uma grande instituição, ou se várias instituições pequenas quebrassem ao mesmo tempo, você não conseguiria reaver o seu dinheiro mesmo acionando o FGC. Por isso você tem que considerar sempre a saúde financeira da instituição. Nesse caso, a instituição emissora do investimento. E esse CDB da conta Neon é emitido pelo próprio Neon. Só que o que acontece, né? Se você pesquisa aqui no Google Banco Data, entra aqui no site Banco Data, ah, mas o que é o Banco Data? É basicamente um banco de dados, de dados de bancos, e não só bancos, né? Financeiras também, contas de pagamentos, tudo entra aqui. E aí se a gente pesquisa aqui Neon, pra ver se aparece alguma coisa, a gente tem duas instituições, que é o Banco Neon e a Neon Pagamentos. Se você olha o Banco Neon, as informações que a gente tem, são informações antigas. Aí tá aqui embaixo, né? Você tem que ser de Basileia e imobilização, tem relação de lucros e prejuízos, que vai até 2018, a gente não tem informação atualizada. Aí aqui já fala o seguinte, informação relevante sobre essa instituição. Antigo Banco Potencial, instituição liquidada pelo Banco Central em 4 de maio de 2018. Se a gente olha aqui, por exemplo, a Neon Pagamentos SA, que é de fato essa instituição, a gente desce aqui embaixo, ela registrou prejuízos em 2021 e 2022, e não tem informações sobre índice de Basileia nem de imobilização. Então, é uma instituição saudável? Eu diria que não. Mas, ao mesmo tempo, não é como se fosse uma instituição que tem pouco dinheiro, né? Porque se a gente olha aqui, ela tem 3,5 bilhões de reais em ativo total, patrimônio líquido de 800 milhões de reais. Mas 800 milhões de reais, sendo que ela teve um prejuízo em 2022 de 758 milhões, não é algo que me dá muita confiança com relação a essa instituição. E tudo isso por conta de um ganho em rentabilidade de 3% do CDI. Fora isso, nós temos também as informações do Reclame Aqui. Se você olha a nota da Neon Pagamentos no Reclame Aqui, tem uma nota boa, na verdade é uma nota ótima. E cerca de 67% das pessoas voltariam a fazer negócio. Não é um número muito baixo, mas também não é um número muito alto. Algumas outras instituições têm esse indicador de pessoas que voltariam a fazer negócio, um pouco mais alto, outras têm um pouco mais baixo. Então, isso varia bastante. Então, particularmente, eu não escolheria essa instituição para ser uma instituição para concentrar bastante dinheiro. Eu não faria isso. Eu prefiro os bancos que eu já utilizo, que é o Banco Inter, o Banco Sufisa Direto e o Banco da Ecoval, que são instituições saudáveis financeiramente. E aí a pergunta que não quer calar. Quanto renderia mil reais, dois mil reais e cinco mil reais investidos por um ano nesse CDB de 113% do CDI da conta Neon? No caso, mil reais viraria mil cento e vinte e dois e cinquenta e nove, dois mil viraria dois mil duzentos e quarenta e cinco reais e dezoito centavos e cinco mil viraria cinco mil seiscentos e doze e noventa e cinco centavos. Enquanto isso, você tem no CDB de 110% do CDI mil reais se tornando mil cento e dezenove, dois mil se tornando dois mil duzentos e treinta e oito e cinco mil se tornando cinco mil quinhentos e noventa e seis reais. Então veja aqui, se você compara o valor de cinco mil reais, o CDB de 110% do CDI daria para você quinhentos e sessenta e oito reais de rentabilidade. Enquanto que no CDB de 113% do CDI, cinco mil daria para você seiscentos e doze reais, quase seiscentos e treze. Então é uma diferença de mais ou menos uns dezesseis reais. Faz sentido? Na minha opinião não. Principalmente se você já tiver com esse dinheiro investido no CDB de 110% do CDI. Isso porque quando você resgata dinheiro de um CDB, você tem incidência de imposto de renda no momento do resgate, que segue uma tabela regressiva que começa em 22,5% e termina em 15%. Mesmo no cenário onde já passou dois anos nesse investimento e você está na menor alíquota de imposto de 15%, ainda não faria sentido porque você pagaria essa taxa, esse imposto, digamos assim, e no caso iria pegar esse dinheiro e investir no outro CDB, que rendesse um pouquinho mais. Só que você perde o efeito de juros compostos desse dinheiro que você acabou pagando de imposto. E esse é um dos maiores erros dos investidores. Não fazer conta com o imposto. Então a pessoa tira o dinheiro de um CDB que está rendendo 108, coloca num de 109% do CDI, tira desse, coloca num de 110% do CDI e fica fazendo esse movimento. Quando ela percebe, e se ela perceber, ela acabou perdendo bastante dinheiro por conta de impostos que ela foi pagando ao longo do tempo. E esse dinheiro que foi pago deixou de render e contribuir para o efeito de juros compostos. Então, na minha opinião, não vale a pena, não faz sentido. Se esse dinheiro estiver parado e você considera a Neum Pagamentos uma boa instituição, você quer utilizar, quer ter um cartão de crédito, tem opção de cashback, quer ter ela como uma outra conta, aí talvez até faça sentido se esse dinheiro não tiver investido. Mas se tiver investido num CDB de 110% do CDI, não faz sentido fazer essa troca. Essa é a minha opinião como educador financeiro fazendo as contas. Mas não é nenhum tipo de recomendação, até porque qualquer um faz o que quiser com o seu próprio dinheiro. E para você que quer aprender a investir de uma forma que você nunca viu, de uma forma organizada, em diferentes ativos, setores, moedas e países, e montar uma carteira de investimentos bem estruturada no mundo inteiro, vem aqui embaixo na descrição do vídeo e faça a sua pré-matrícula para a primeira turma do meu treinamento de educação financeira. Com isso eu vou ficando por aqui, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se você gostou, não esquece de deixar o seu gostei, se inscreve no canal, ative as notificações e nos vemos no próximo vídeo.